É isso aí pessoal Agora falando a mesma língua Deixa eu pegar aqui a minha faixa da ciclovia É isso aí Segunda-feira, 8 de dezembro de 2014 Santos, ciclovia da ponta da praia Fazendo um pipe vlog Nessa super noite aqui, olha Uma noite muito agradável Bem agradável de segunda-feira Nascendo aqui pela aula de Santos Hoje indo em direção à ponta da praia Uma coisa legal também Que logo, logo A gente vai ter várias ciclovias Que vão entrar nos canais Algumas ciclovias aí Que estão sendo construídas Canal 4 Canal 5 Canal 6 Os canais de Santos Aqui a gente vê o enfeite De Natal As luzes de Natal de Santos E Vamos continuar Vamos agora dar uma aceleradinha Vamos atravessar lá Para A região aqui da ponta da praia Ciclovia de Santos Você vê que tem um semáforo exclusivo Para os ciclistas Lógico que você tem que ficar de olho Nos automóveis Porque Às vezes a pessoa está distraída E hoje em dia com Uma coisa muito séria Que a gente tem observado É o uso do celular As pessoas estão usando muito O celular dirigindo Então Está tirando E dando muita atenção Das pessoas É difícil Porque o vício do celular É uma coisa assim Os aplicativos Complicado Aqui a churrascaria Tertulha À direita O deck do pescador E A gente vai indo À esquerda O museu de pesca Onde foi um dia A escola De aprendiz De marinheiro Aprendiz de marinheiro Aqui em Santos Há décadas Antes de ser o museu de pesca E antes de haver Esse prédio Do museu de pesca Era uma fortificação Vamos dizer assim Não era um forte Porque não era uma construção Como forte Uma fortaleza da Barra Grande Que a gente vê do outro lado E sim Era um Vamos dizer assim Uma barreira Equipada com canhões Que até eram Uma espécie de estacas E essas estacas Atrás dessas estacas Tinham os canhões E trabalhava em conjunto Com a fortaleza De Santo Amaro Da Barra Grande Então trabalhava Fazia uma espécie De fogo cruzado Para proteger A entrada da Vila de Santos Porque havia um Basões piratas No século Dezessete Né Quinze, dezessete Dos anos quinhentos Dos anos mil e quinhentos Mil e seiscentos Mil e setecentos Então essas fortalezas Foram construídas Para proteger A cidade Olha aqui temos Clube de Regatas Vasco Da Gama A gente passou ali Pelo regatas Pelo terreno Do antigo Regatas Santista Vamos seguindo aqui A ciclovia aqui Já é tranquila Porque é dupla Tem duas pistas Bem espaçadas E tudo mais A minha direita Tem a Ponte dos Práticos Lá saem As barquinhas As catraias Que vão lá Para a Pouca Farinha Para Santa Cruz dos Navegantes E para a Praia do Góris À esquerda Temos o Saldanha Clube de Saldanha E A gente vai filmando Um pouquinho Da ponta da praia Olha hoje Hoje é dia 8 de dezembro 2014 Estamos ainda Na primavera Mas a gente já tem Tudo com cara de verão O calor está bem quente Aqui dá para passar Vamos seguindo em frente Deixa o carro passar Que não tem prioridade O sinal de contas O sinal está aberto Vamos ver assim Está tranquilo Tá Esse vídeo aqui Está na resolução Full HD Com 60 frames por segundo Ou seja Se a pessoa pegar esse vídeo Dá uma pausa Ela vai praticamente Ter uma foto Da imagem São arquivos bem pesados Mas Aqui já começa A sinalização Para a balsa Sete balsas Dez minutos De espera Aqui À esquerda O canal 7 Canal 7 Aqui já tem A ciclovia Deixa eu ver Como é que está A ciclovia aqui A ciclovia já está Começando a ficar Põe o paraquete Não vai abrir O canal 7 Foi o último canal Construído em Santos Vamos ver esse espaço aqui Vamos seguindo até Aqui tem Geralmente Aqui quando tem Dias de temporada Dependendo da balsa Já tem fila Já tem filas E olha Esses prédios aqui Que a gente vê À esquerda São todos novinhos A ponta da praia Hoje em dia É um lugar Onde as construtoras Principalmente de São Paulo Redescobriram E resolveram investir Bastante Aqui Aqui à esquerda Tínhamos o Senai Ele temporariamente Foi transferido E vão construir Um novo prédio Moderno E ele temporariamente Está transferido Para outro local Estrela de Ouro Futebol Clube Aqui Onde tem Um fantástico Almoço Com frutos do mar Sensacional Quinta-feira à noite Também tem um jantar Que é maravilhoso Tudo que você possa imaginar E com Coisas relacionadas a peixe Estrela de Ouro É demais Aqui É o ponto final Da linha de ônibus Que sai de São Paulo Do lado Jabaquara Destino ao ponto da praia É aqui o ponto final Então a pessoa pode pegar lá O ônibus Em São Paulo No Jabaquara E vem Contornando toda a praia Ele vem pela Avenida Conselheiro Neves E contorna toda a praia De Santos E o ponto final Justamente aqui no final Da praia Que é a ponta da praia Exatamente aqui Pertinho do Ferry Boat Ferry Boat E também são as barcas Que vão para o Guarujá Ferry Boat Para carros E as barcas De passageiros E ciclistas também Continuando o passeio A gente vai chegar No mercado de peixes Então Se você quer comprar peixe E frutos do mar Está aí Mercado de peixes A ponta da praia Uma referência Já há décadas Chegando aqui Ali Temos a saída Dos carros Que vêm da balsa Estão saindo da balsa Mas a ciclovia Não para Aí você pode Ir para um bairro Da ponta da praia Através da rua mesmo Porque ainda não tem ciclovia Ou Segue em frente Na ciclovia Da avenida portuária Olha Essa Eu posso estar enganado Mas eu acho Que foi a primeira Ciclovia de Santos Já tem há décadas Essa ciclovia E olha E olha Uma ciclovia Vocês veem Protegida Com Larga E aqui já é o porto de Santos Os armazéns Aí tem as empresas Que tem a concessão Para operar Por exemplo A Libra Terminais Entre outras Entre outras E Tem caminhões Obviamente que é uma ciclovia Aqui É algo assim Primordial Agora Interessante Que eu vou falar Para vocês Por exemplo Porto de Santos Tem Mais de 100 anos Na verdade Eu diria que tem As séculos Porque obviamente As caravelas Depois os vapores Os navios Já vinham As séculos Acordavam lá No porto de Santos Só que Esta parte aqui Fez parte Da expansão Do porto de Santos Na década De 1970 Até a década De 1970 Mas isso aqui Eram casas Eram ruas Inclusive Essas Havia uma pequena Estrada de ferro Que é a estrada De ferro Forte Augusto Uma pequena Uma pequena Estradinha de ferro Uma via férrea Auxiliar E na década No comecinho Na década De 1970 Centenas De casas Foram desapropriadas E também As ruas Se a gente Vai Pegasse uma máquina Do tempo Voltasse A 40 anos A gente Estaria passando Um pouco mais De 40 anos Em meio As casas Não teria Essa avenida Aqui Porque eram Ruas Eram ruas E eram ruas De terra Com vala E a maioria Das casas Todas eram Chalés Que são Casas construídas De madeira Que ainda existem Aqui em Santos Então O Porto de Santos Se expandiu Depois de décadas Estando ali Só na parte Até a bacia do Macuco Na década De 70 Houve uma expansão E o Porto de Santos Teve que expandir Até a ponta Da praia E pra isso Foram Desapobradas Essas centenas De casas Não sei se Chegou a mais de mil E Foram demolidas E depois foi construída A avenida portuária E em seguida Esses armazéns aqui Aí quando era Tudo do Porto de Santos Era federal Depois virou estadual E depois Arrendaram Toda essa área Pra vários Pra várias Empresas Que Grandes Empresas Que Lógico Mudaram Totalmente O O cenário Do Porto Profissionalizou E tudo mais É isso aí pessoal Um pouquinho De Santos Aqui olha É o comecinho Da avenida Afonso Pena Ou melhor O finalzinho Da avenida Afonso Pena Que é uma das principais Avenidas de Santos Também Essa avenida Afonso Pena É aquela avenida Que se a gente For embora A gente vai chegar Lá Na avenida Francisco Glicério E foi embora Até embora Vai chegar lá No Orquidário É isso aí pessoal Um pouquinho De Santos Neste Bike Vlog Obrigado por acompanhar Pelo passeio Pela companhia E agora Olha o som Das locomotivas Legal né É isso aí pessoal Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau